Dois adolescentes foram apreendidos durante uma operação. Ele está tão calado, eu fico com medo desse silêncio. Oi? Eu falei dois. São dez, é? Foram dez. Olha que legal. Dez garotões durante uma operação da polícia civil por terem praticado atos como leptrocínio, tráfico de droga, roubo e estupro. Não, não. Não, não, não. Isso não existe não. Aqui? Manaus. Manaus. Ei, ei, ei. Ei, Mayara Rocha, vai. Obrigado, Mayara. São todos menores, gente. Gente, são menores. Machadão. São todos menores. Não é para ter... Eu tenho dó. Eu não vou mentir. Eu tenho dó, né, das mães. Deles, não. Deles, não. Tudo envolvido com quem não presta. É falta de conselho. A mãe, coitada da mãe, meu Deus. Pai, irmão. Tem irmão aí, trabalhador. Tem irmã aí, trabalhadora nessa família. Que chega oito, nove da noite, cansado, só toma um banho, só quer saber dormir. Porque no outro dia tem obrigação. E o vagabundinho dentro de casa. Fumando maconha, dando dor de cabeça. Não traz um dia de alegria para ninguém. A mãe só faz chorar. A mãe está se acabando. A mãe não pinta mais um cabelo. A mãe não usa mais um batom. Ela vai se entregando, sabe? A velhice chegando e ela... É esse menino, rapaz. E o pior? E o pior? O que é que eu ouço das mães? Eu, se queira, eu vou abandonar meu filho? É meu filho. Abandonar uma coisa, passar a mão na cabeça é outra. Madame, a senhora tem que aprender a dividir isso. A senhora tem que aprender. A senhora não vai botar seu filho para fora de casa. Palmadinha não pode mais, né? Ele só pode apanhar da polícia e... De quando pegam ele roubando. Aí pode. Então, é não passar a mão na cabeça. É dizer não. Aprender a dizer não desde cedo. Não. Rapaz, não, tem não. Tem não. Mas, tem não. E deixa fazer biquinho. Deixa fazer greve de fome. Deixa dizer o que quiser. Quem manda na sua casa é você. Meu teto, minhas regras. Sou muito claro lá em casa. Meu teto, minhas regras. Meus filhos, graças a Deus, tem tudo. Tem tudo. Mas também está no controle. Oh, de vez em quando eu... Os ABS chegam... Eu freio, né? Chega... Eu... Vamos saber a luta quanto é. Quanto é cada coisa. Ei, papai, né? Trinta e três anos correndo, levando tudo que não presta, né? E também muita coisa presta. A maioria é coisa boa. Graças a Deus, Jesus, que a sociedade já entendeu o meu recado. Demora um pouquinho, né? Porque televisão é hábito. Quando eu cheguei logo aqui, eu fui... Se tiver muito chato, se tiver ignorante. Mas com o tempinho, as mães, os pais, as pessoas do bem, a família tradicional, entendeu o meu recado. Ah, quer dizer que ele defende a família. É. Ah, quer dizer que ele defende a mãe. É. Ele defende o pai. É. Ah, é esse cara que fala de cristianismo. Que a fé não pode... Ninguém pode perder a fé. É. Aí vai mudando o quadro. Aquele descabelado vagabundo com o piso na venta, maconheiro. Maconheiro que só aparece para protestar. Não sabe nem porque está protestando. É o vagabundo levado por um partido da maconha. Não sabe nem para quê. Não sabe. Ele não tem nem motivo para protestar. Não tem motivo. Vive na casa da mãe. Trinta, quarenta anos de idade. Fumando maconha e sustentado pela mãe e pelo pai. A mãe pegar a aposentadoria para sustentar ele. Não tem nem do que reclamar. Mas é dia de protesto. Temos que ir. Vamos lá. Tudo vagabundo. Aí o pessoal começou a entender. Rapaz, não é que se queira tem razão? Analisa o que é que eu defendo. Analisa o que é que eu faço. Sou contra, totalmente contra, a essa raça de vagabundo que se junta só para protestar. E nada traz de bom para o Brasil. Nada traz de bom para Manaus, para ninguém. Só fazem sujar as portas do povo. Quebrar o que o povo está... Obteve com muitos anos de trabalho. Eles querem quebrar. A inveja? Não tem. Nem quer que você tenha. Lógico. Esse é o... O vagabundo é esse. Ele reclama de tudo. Todo mundo está errado. Só quem está certo é ele. Perceba. O vagabundo dele é assim. Todo mundo ao redor dele está errado. A mãe, o pai, a irmã, o irmão. Todos estão errados. Só ele está certo. Só ele está certo. Se junta com dois, três vagabundos. Não tem o dinheiro de comprar uma pizza. Se mamãe não der, papai não der, não tem. Aí adota uma turma bacana. Tudo fumador de maconha. Tudo fumador de maconha que quer ir para um caminho. Vamos. Ninguém pode ter nada. Temos que dividir as riquezas. Sem trabalhar? Tu quer ter as coisas sem trabalhar? Vai para lá, vagabundo maconheiro. Vai procurar trabalho, vagabundo maconheiro. Não tem nada do que ele tem no Instagram. Agora, tu acha que ele abre mão do iPhone 12? Ele não quer que você tenha. É o preguiçoso. Vagabundo. Agora, mãe, se a senhora não me ajudar, se a senhora não se ajudar, já era. Ele vai dar na tua cara. Ele vai dar na tua cara, mãe. Agora, se a senhora diz, não. Imagine um menino pequenininho. Quando ele vai botar a mão na tomada, o que é que a gente faz? Ei! Aí, não. Não é assim, não é. Se você não fizer isso agora, quando ele crescer, ele dá na tua cara. Bota a mulher dentro de casa. Não, vai morar comigo aqui. Quem manda é ele. Olha. Não trabalha. Não estuda. Não dá um dia de seguir isso pra ninguém. Tá a mulher pra dentro de casa. Não, vai morar comigo no meu quarto. Olha, comprou o quarto. Olha, dividiram. Lotearam a casa, né? E ele ficou com... Até a vergonha, vagabundo preguiçoso. Arrumar trabalho, rapaz. Arrumar emprego, caba safado. Procurar o que fazer pra ajudar esse país, tua mulher, tua mãe, teu filho. Maconheiro safado. Ô raça do satanás, é o tal do maconheiro. Sua fé da merda. Cocô. 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 Vamos falar de coisa boa? Vamos!